Ninguém no mundo Que o nosso amor chegue ao fim Eu não consigo parar de pensar A todo momento só penso em te amar Em te amar, em te amar Me sinto feliz quando estou com você Pra mim não importa o que vai acontecer Estou do seu lado e está tudo bem Eu não consigo mais amar ninguém Mais ninguém, mais ninguém Como eu te amo Eu fiz tantos, tantos planos Com você, com você, com você Você pode acreditar no que eu vou te falar Você pode até duvidar de mim Mas eu nunca vou mudar O meu modo de te amar Eu preciso e vou falar Nunca sei Alguém assim Você pode acreditar no que eu vou te falar Você pode até suvidar de mim Mas eu nunca vou mudar O meu modo de te amar Eu preciso e vou falar Nunca sei Alguém assim Como eu te amo Eu fiz tantos, tantos, tantos planos Como você, com você, com você Como eu te amo Eu fiz tantos, 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 tantos planos Banda domínios Banda domínio, volume 4 Nesta noite eu te encontrei Tão bonita Tão bonita nos meus sonhos Te pedi um beijo E você nem sequer olhou pra mim Nada muda E o passado está presente em minha vida Eu preciso me curar De uma vez dessa ferida Peraí que seu telefone irá tocar Eu na linha de chamar Pra te dizer como eu te amo Atenda, por favor, eu tenho o amor Meu coração só quer você Não quero amor de um outro homem Espere que seu telefone irá tocar Sou eu na linha de chamar Pra te dizer como eu te amo Atenda, por favor, eu tenho o amor de um outro homem Valeu Banda domínio É forte, é uma hora, bicho Que bom que você te volta Tá ali, Francis Lopes Esta noite eu te encontrei Tão bonita nos meus sonhos Te pedi um beijo E você nem sequer olhou pra mim Nada muda E o passado está presente em minha vida Eu preciso me curar De uma vez dessa ferida Peraí que seu telefone irá tocar Sou eu na linha de chamar Pra te dizer como eu te amo Atenda, por favor, eu tenho o amor de um outro homem Espere que seu telefone irá tocar Espere que seu telefone irá tocar Sou eu na linha de chamar Pra te dizer como eu te amo Atenda, por favor, eu tenho o que dizer Meu coração só quer você Não quero amor de um outro homem Espere que seu telefone irá tocar Sou eu na linha de chamar Sou eu na linha de chamar Pra te dizer como eu te amo Atenda, por favor, eu tenho o que dizer Meu coração só quer você Não quero amor de um outro homem Espere que seu telefone irá tocar Sou eu na linha de chamar Pra te dizer como eu te amo Atenda, por favor, eu tenho o que dizer Meu coração só quer você Meu coração só quer você Não quero amor de um outro homem Morde um outro homem Às vezes perto de você Eu juro não consigo ver Que existem outras pessoas além de você E esse seu sorriso então É pouco no meu coração A coisa mais bonita nesta festa de vião Eu escrevo seu nome no meu chapéu A estrela mais linda brilha no meu céu Você Um beijo pra me enlouquecer Eu escrevo seu nome no meu chapéu A estrela mais linda brilha no meu céu Me dê um beijo pra me enlouquecer O laço forte é me laçar Eu me perdi no seu olhar Pois faz seu beijo doce pra me derrubar Festa no meu coração Odeio de amor e paixão Você chegou, montou e domou pra sempre esse vião Eu escrevo seu nome no meu chapéu A estrela mais linda brilha no meu céu Você Um beijo pra me enlouquecer Eu escrevo seu nome no meu chapéu A estrela mais linda brilha no meu céu Você Um beijo pra me enlouquecer O laço forte é me laçar Eu me perdi no seu olhar Pois faz seu beijo doce pra me derrubar Festa no meu coração Odeio de amor e paixão Você chegou, montou e domou pra sempre esse vião Eu escrevo seu nome no meu chapéu A estrela mais linda brilha no meu céu Você Um beijo pra me enlouquecer Eu escrevo seu nome no meu chapéu A estrela mais linda brilha no meu céu Me dê Um beijo pra me enlouquecer Eu escrevo seu nome no meu chapéu A estrela mais linda brilha no meu céu Você Um beijo pra me enlouquecer Eu escrevo seu nome no meu chapéu A estrela mais linda brilha no meu céu Me dê Um beijo pra me enlouquecer Um beijo pra me enlouquecer Eu escrevo seu nome no meu chapéu Eu escrevo seu nome no meu chapéu Aquela deusa em que você sonhou Que vem cedo com o bicho de acordar A nossa história sempre foi assim É como um filme que não vai ter fim Sua atriz e a minha cena é só te amar Vou procurar onde estiver Tirar o mundo por aí Vou te encontrar onde estiver Como se o vento lhe trouxesse aqui Queria dormir e acordar com você Sentir o gosto bom do teu prazer Sonho lindo, vem prazer, sorri Quero ser o verso em tua canção Vem pra mim, amor Quero ser bem mais que o sol de verão E aquecer o frio do meu coração Queria dormir e acordar com você Sentir o gosto bom do teu prazer Sonho lindo, vem prazer, sorri Quero ser o verso em tua canção Vem pra mim, amor Quero ser bem mais que o sol de verão Quero ser assim Manda Domingo, volume 4 Vou procurar onde estiver Cheirar o mundo por aí Cheirar o mundo por aí Vou te encontrar onde estiver Como se o vento lhe trouxesse aqui Queria dormir e acordar com você Sentir o gosto bom do teu prazer Sonho lindo, vem pra me fazer Sorri Sorri Quero ser o verso em tua canção Vem pra mim, amor Quero ser bem mais que o sol de verão Quero ser assim Quero ser o verso em tua canção Vem pra mim, amor Quero ser bem mais que o sol de verão Quero ser... Caio a noite, sinto o frio Vejo que você não está E vem a saudade, cá me acorda Da janela que eu posso ver a chuva A solidão que ficou Pra marcar o fim de um grande amor Se eu disser que não te amei Tô sentindo, pode crer Que o mundo era tão lindo Só com você Se eu sorriso a tua voz Do jeito doce de me amar Pela madrugada Sei que vou lembrar Sei que sinto a todo instante O medo de eu não mais te encontrar Pra rever o brilho deste teu olhar Somos partes de um coração Que um dia ainda a voz separou E pra bem distante O estilo é novo Se eu disser que não te amei Se eu sentindo, pode crer Que o mundo era tão lindo Só com você Se eu sorriso a tua voz Do jeito doce de me amar Pela madrugada Sei que vou lembrar Te amo Vou te amar Vou te amar Manda Sorriso Com 1 e 4 1 e 4 Pode ser que não te amei Estou sentindo, pode crer Que o mundo era tão lindo Só com você Se eu sorriso Se eu sorriso Tua voz Do jeito doce de me amar Pela madrugada Sei que vou lembrar Te amo Sei que vou te amar Te amo Sei que vou te amar Te amo Eu vou te amar Eu já descobrim amor Nos braços de um outro alguém Que soube me dar valor E que me fez sentir tão bem Hoje eu descobri o amor Nos braços de um outro alguém Que soube me dar valor E que me fez sentir tão bem Um de mim que me deu a mão Que abriu as portas do meu coração Que me fez sorrir Que me fez sentir Que ainda posso ser feliz Você não soube me amar Peri o meu coração Pra essa dor não tem perdão Você não soube me amar Eu já me entreguei Amor, amor, nova paixão Você não soube me amar Peri o meu coração Pra essa dor não tem perdão Você não soube me amar Eu já me entreguei Amor, amor, nova paixão Você não soube me amar Hoje eu descobri o amor Nos passos de um outro alguém Que soube me dar valor E que me fez sentir tão bem Hoje eu descobri o amor Nos passos de um outro alguém Que soube me dar valor E que me fez sentir tão bem Que foi doce de mim Que me deu a mão Que abriu as portas do meu coração Que me fez sorrir Que me fez sentir Que ainda posso ser feliz Você não soube me amar Peri o meu coração Pra essa dor não tem perdão Você não soube me amar Eu já me entreguei Amor Como aceitar que te perdi Se não dá pra disfarçar Claro como um raio de sol Que vem pra queimar Clarear o amor Que existe entre nós Basta me tocar e vai sentir Não vou aceitar Não vou aceitar o fim Não tem jeito Não aceito o seu adeus Oh, 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 oh Vem me dar um sinal, sei que ainda existe amor Sei que o teu coração ainda grita, me chamando pra você Vem me dar um sinal, mas só se pra nós dois Não vou aceitar o fim, não tem jeito, não aceito o teu adeus Basta me tocar e vai sentir, que o meu corpo quer você E o teu cheiro ainda está em mim, e não dá pra esconder Como o pão do sol, e se se existir Vem me dar um sinal, sei que ainda existe amor Sei que o teu coração ainda grita, me chamando pra você Vem me dar um sinal, uma chance pra nós dois Não vou aceitar o fim, não tem jeito, não aceito o teu adeus Vem me dar um sinal, sei que ainda existe amor Sei que o teu coração ainda grita, me chamando pra você Vem me dar um sinal, sei que ainda existe amor Não vou aceitar o fim, não tem jeito, não aceito o teu adeus Vem me dar um sinal, vem me dar um sinal Vem me dar um sinal Vem me dar um sinal Eu jurei trancar meu coração, pra nunca mais me apaixonar Eu tentei fingir que não queria, pra conseguir deixar de amar Eu odeio de todo jeito, por ter essa paixão Pois toda vez que amei, só consegui me machucar E o meu maior defeito, foi não dizer não Eu queria ter coragem, e aprender de despreza Mas como eu posso deixar, que essa solidão Me domine o tempo todo, só me faça sofrer Como foi, como foi, com todos que tentaram amar você Eu jurei trancar meu coração Pra nunca mais me apaixonar Eu tentei fingir que não queria Pra conseguir deixar de amar Eu odeio de todo jeito, por ter essa paixão Pois toda vez que amei, só consegui me machucar E o meu maior defeito, foi não dizer não Eu queria ter coragem, e aprender de despreza Mas como eu posso negar, pra esse meu coração Que te amei o tempo todo, que essa solidão Que te amei o tempo todo, só me faça sofrer Mas como eu posso negar Mas como eu posso negar, pra esse meu coração Que te amei o tempo todo, só me faça sofrer Mas como eu posso negar, pra esse meu coração Que te amei o tempo todo, que essa solidão Me domina o tempo todo, só me faça sofrer Mas como eu posso negar, pra esse meu coração Que te amei o tempo todo, só me faça sofrer Eu jurei trancar meu coração Pra nunca mais me apaixonar Eu tentei fingir que não queria Pra conseguir deixar de amar Eu odeio de todo jeito com essa paixão Pois toda vez que amei só consegui me machucar E o meu maior defeito foi não dizer não Eu queria ter coragem e aprender de despreza Mas como eu posso negar pra esse meu coração Que te amei o tempo todo, penso em você Mas como eu posso deixar essa solidão Me domine o tempo todo, só me faça sofrer Como foi com todos que tentaram amar você Eu jurei trancar meu coração Pra nunca mais me apaixonar Eu tentei fingir que não queria Pra conseguir deixar de amar Eu odeio de todo jeito com essa paixão Pois toda vez que amei só consegui me machucar E o meu maior defeito foi não dizer não Eu queria ter coragem e aprender de despreza Mas como eu posso negar pra esse meu coração Que te amei o tempo todo, penso em você Mas como eu posso deixar essa solidão Me domine o tempo todo, só me faça sofrer Mas como eu posso negar pra esse meu coração Que te amei o tempo todo, só me faça sofrer Mas como eu posso negar pra esse meu coração Que te amei o tempo todo, penso em você Mas como eu posso negar pra esse meu coração Que te amei o tempo todo, só me faça sofrer Mas como eu posso negar pra esse meu coração Que te amei o tempo todo, penso em você Mas como eu posso deixar essa solidão Me domine o tempo todo, só me faça sofrer Madrugada de inverno, eu sinto a falta de você Meu coração deserto, é tão difícil te esquecer O frio faz lembrar seu corpo, sem você pra me aquecer E aqueles beijos tão atentes, como isso pode acontecer Quando tudo é diferente, é constante a minha dor Até o fogo da lareira, sem você se apagou Eu não sinto os pés no chão Solidão quer castigar Rasga o vento essa paixão Sem você pra me salvar Viva em meio a fantasia Talvez, quem sabe um dia Você possa voltar Chorou Meu coração deserto O amor Tinha tudo pra dar certo Chorou Chorou Meu coração deserto O amor Tinha tudo pra dar certo Manda do mundo Volume 4 Manda do mundo Volume 4 Volume 4 Manda do mundo Manda do mundo Manda do mundo Eu não sinto os pés no chão Solidão quer castigar Fazer o vento essa paixão Fazer o vento essa paixão Sem você pra me salvar Viva em meio a fantasia Talvez, quem sabe um dia Você possa voltar Chorou Chorou Meu coração deserto O amor Tinha tudo pra dar certo Chorou Meu coração deserto O amor Tinha tudo pra dar certo Chorou Meu coração deserto O amor Tinha tudo pra dar certo Chorou Meu coração deserto O amor Tinha tudo pra dar certo Chorou Meu coração deserto O amor Tinha tudo pra dar certo Chorou Meu coração deserto Sem ter ninguém pra mim Deixei de acreditar no amor Todo por uma paixão Agora sei que tudo que fiz foi bom É só olhar pra mim Pra ver que perdi a mão E todo o tempo que me esperei Sempre perdi em lágrimas E chorei por ti Precisa-se de um homem Que queira amar alguém assim Pra me levar ao céu e ver estrelas E todo a mim se entregar Banda Domínio Vol. 4 Toda cidade andei Buscando alguém que me faça esquecer Enchendo espaço no meu coração Não existe alguém que me tirou da solidão Precisa-se de um homem Que queira amar alguém assim Pra me levar ao céu e ver estrelas E todo a mim se entregar Onde você anda Onde você anda Coração te chama Amor de corpo inteiro Precisa-se de um homem Precisa-se de um homem Que queira amar alguém assim Pra me levar ao céu e ver estrelas E todo a mim se entregar Que que queira amar alguém assim Onde você anda Coração te chama Amor de corpo inteiro Amor de corpo inteiro Precisa-se de um homem Precisa-se de um homem Não existe alguém Não existe alguém O homem para amar Amém Minha amor, que a hora é essa? Vê se entende a minha pressa Não me diz que eu tô errado Eu tô seco, eu tô molhado Deixa as contas que no fim das contas O que interessa pra nós é Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada Larga logo desse espelho Não reparou que eu tô até vermelho Tá ficando tarde no meu vendredom Nosso sono bate Deixa as contas que no fim das contas O que interessa pra nós é Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada Fazer amor de madrugada Fazer amor de madrugada Fazer amor de madrugada Fazer amor de madrugada Ah, 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 ah A felicidade que encontrei Naquele corpo quente Por toda cidade eu espalhei De um jeito diferente A felicidade que encontrei Naquele corpo quente Por toda cidade eu espalhei De um jeito diferente Eu tentei brincar com teu coração Sei que brinquei com fogo Me brinde na teia da tua paixão Um jogo perigoso Eu tentei brincar com teu coração Sei que brinquei com fogo Me brinde na teia da tua paixão Um jogo perigoso Mas não tenha medo, amor, me julgar Você pode apostar Todas minhas fichas eu quero arriscar Só pra te ganhar Mas não tenha medo, amor, me julgar Você pode apostar Todas minhas fichas eu quero arriscar Só pra te ganhar A felicidade que encontrei Naquele corpo quente Por toda cidade eu espalhei De um jeito diferente De um jeito diferente De uma felicidade que encontrei Naquele corpo quente Por toda cidade eu espalhei De um jeito diferente Eu tentei brincar com teu coração Sei que brinquei com fogo Me brinde na teia da tua paixão Um jogo perigoso Eu tentei brincar com teu coração Sei que brinquei com fogo Me brinde na teia da tua paixão Um jogo perigoso Mas não tenha medo, amor, me julgar Você pode apostar Todas minhas fichas eu quero arriscar Só pra te ganhar Mas não tenha medo, amor, me julgar Você pode apostar Todas minhas fichas eu quero arriscar Só pra te ganhar Música 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 Amém. Eu brinquei, eu te enganei Quando eu disse que havia outro alguém Eu brinquei, eu te enganei E descobri que por você me apaixonei Eu brinquei, eu te enganei Quando eu disse que havia outro alguém Eu brinquei, eu te enganei E descobri que por você me apaixonei Por isso agora eu vou abrir o jogo Quero me queimar no fogo e te prender Nessa paixão, provar o gosto bom da tua boca Ai meu Deus, que coisa louca, isso é namoro de pião Por isso agora eu vou abrir o jogo Quero me queimar no fogo e te prender nessa paixão Provar o gosto bom da tua boca Ai meu Deus, que coisa louca, isso é namoro de pião Eu brinquei, eu te enganei Quando eu disse que havia alguém Eu brinquei, eu te enganei E descobri que por você me apaixonei Eu brinquei, eu te enganei Quando eu disse que havia outro alguém Eu brinquei, eu te enganei E descobri que por você me apaixonei Vem, é um maluco que me deixa tonta Você tanto me é pronto que eu acabo a me entregar E me domina com o teu abraço Fico presa no teu laço e não quero mais me soltar Vem, é um maluco que me deixa tonta Você tanto me é pronto que eu acabo a me entregar E me domina com o teu abraço Sempre surpresa no teu laço e não quero mais me soltar Eu brinquei, eu te enganei Quando disse que havia outro alguém Eu brinquei, eu te enganei E descobri que por você me apaixonei Eu brinquei, eu te enganei Quando disse que havia outro alguém Eu brinquei, eu te enganei E descobri que por você me apaixonei Eu brinquei, eu te enganei Quando disse que havia outro alguém Eu brinquei, eu te enganei, eu descobri que por você me apaixonei Eu brinquei, eu te enganei, quando eu te enganei Eu te enganei, quando eu te enganei Banda Domínio, volume 4 Me encantei por seu olhar, que chamou minha atenção Me ganhou com o teu sorriso, me roubou o meu coração Feito o beijo a flor doente, e em teus braços quis botar Pouco a pouco me entreguei, não deu mais pra controlar E acabei me envolvendo, com o teu jeito de me olhar Tua chama me aquecendo, feito o braço a me quinar Pra que se deixe o teu, estou pronta pra você Venha dançar minha boca e me deixa louca de tanto prazer Venha dançar minha boca e me deixa louca de tanto prazer Eu tentei por seu olhar, que chamou minha atenção Me ganhou com o teu sorriso, me roubou o meu coração Feito o beijo a flor doente, e em teus braços quis botar Pouco a pouco me entreguei, não deu mais pra controlar E acabei me envolvendo, com o teu jeito de me olhar Tua chama me aquecendo, feito o braço a me quinar Basta um simples gesto seu, e estou pronta pra você Venha dançar minha boca e me deixa louca de tanto prazer Venha dançar minha boca e me deixa louca de tanto prazer Venha dançar minha boca e me deixa louca de tanto prazer